Oi, pessoal! Eu sou Érico Sanjuan e este é o Ilustre Podcast. Todo mundo conhece ou é um Maurício na vida, mas o Maurício que nós vamos conversar aqui no Ilustre Podcast é o Maurício Pereira, cantor, compositor, animador de carnaval, veja você, um multiartista, um jornalista, o cara do texto, da crônica paulistana, da pegada das ruas e principalmente do talento musical. É esse multi-homem que nós vamos trazer aqui para você no Ilustre Podcast. Vamos lá! Oi, Maurício! Que legal estar falando com você aqui para o Ilustre Podcast. Eu estou aqui com um vinil seu, da parceria que você teve com o André Abujamra, a terceira menor big band do mundo, Os Mulheres Negras. O vinil do Música Serve Pra Isso, que foi o seu segundo disco com o André e o último da dupla, né? Eu comprei esse disco em 1991 num shopping aqui em Piracicaba, a minha cidade. recentemente, você também lançou um vinil, mas já da sua carreira solo, né? Que já é vasta. O Outono no Sudeste. O disco do Outono no Sudeste. Que é, na minha opinião de fã, ser um dos melhores trabalhos solo que você fez. Se não o melhor, qual seria a diferença que você apontaria entre esses dois trabalhos, esses dois momentos aí da sua carreira? Ô, Érico, é um prazer estar aqui batendo um papo com você. A gente é freguês velho um do outro, né? Você já me entrevistou, já desenhou, já... Velhas freguesias das minhas visitas a Piracicaba, que é um lugar que o Mulheres foi muitas vezes, eu fui várias vezes depois. É uma cidade que eu conheço muito, porque... O meu avô morava em Campinas, a gente ia comer o peixinho aí de vez em quando, né? Então, prazer estar com você e falar com os ouvintes do Ilustre Podcast. Pois, a diferença entre ali os anos 80, quando eu estava no Mulheres, e a minha carreira como ela é agora, tendo lançado o Outono no Sudeste e tal, deixa eu pensar aqui, a principal diferença, o Mulheres era uma banda muito louca, muito fora do esquadro. A liga com a bujanra era uma eletricidade incomum, né? Ao mesmo tempo, era o começo. Então, ao mesmo tempo que a gente fazia um trabalho muito louco, era a nossa escola dentro do showbiz, né? Então, eu acho que o que foi importante pra mim no Mulheres Negras, primeiro, conhecer o André, né? Que é um primeiro parceiro, assim, arrebatador, arrebentador, né? Segundo, ter feito um trabalho importante, que as pessoas respeitam muito Mulheres, né? E eu acho que realmente a gente fez coisas diferentes, coisas estruturais, era um trabalho em que a gente não era só músico, a gente era produtor de espetáculo. Então, tinha roteiro, personagem, iluminação, cenário, contexto. Então, o Mulheres foi uma coisa muito importante e, ao mesmo tempo, a gente era inexperiente. Então, tinha as novidades todas, né? Tem aquela... Eu ia falar, tem aquela coragem de novato, mas eu acho que eu continuo tendo que ser corajoso. Eu sou medroso e eu tive que ter coragem lá no Mulheres e tenho que ter agora, né? Eu acho que a principal mudança do Mulheres para cá, e a gente está falando de 35 anos depois, né? A principal mudança é que hoje eu acho que eu sou conhecido, por alguns mais velhos, eu sou conhecido pelo trabalho de performer, de clown músico, né? Quase uma música-circo-teatro do Mulheres, trabalho experimental, de invenção e tal. E hoje eu acho que me conhecem muito como um cantor e compositor, né? A minha carreira de compositor ganhou força. Então, hoje eu sou aquilo que os italianos, espanhóis e franceses chamam de o cantautor. Eu sou um típico cantautor. Eu preciso ter repertório escrito por mim para poder fazer meus discos e dar o meu recado, né? E eu sou um andarilho, hoje é isso. Eu sou um andarilho, o meu trabalho é mais simples hoje. Eu preciso ter, eu me ressinto muito nessa pandemia, eu me ressinto do isolamento. Porque cada vez mais o meu trabalho é de estrada, mais do que o disco. Eu componho, gravo os discos e tal, mas a minha onda é subir no palco e cantar. Pequenas casas, grandes casas, mas principalmente a pequena casa, estrada, pá, e estar próximo do público e mandar minhas canções intensamente, né? Então, acho que a principal diferença, que não é diferença, são casualidades da estrada. A gente pode estar em vários lugares, eu acho que é parecido, a intensidade é parecida, né? E aí, hoje eu sou um cara mais experiente, eu não sou tão apavorado para produzir um disco, para fazer um show virar, para subir em cima de um palco. Eu já tenho meus parceiros, tenho os meus filhos que são músicos, então eu tenho uma história no lombo, né? Muita, já muita estrada e muita história. Então, essa é a diferença dos mulheres. Ali tinha muita novidade e hoje é justo a experiência e essa paixão por estar em cima do palco e mandar o recado. Então, conta desse tempo pré-músico aí, como revisor no Estadão. Já era um tempo ainda das máquinas de escrever, né? E também de um trabalho que praticamente está extinto nas redações de jornal, né? Que é o do revisor. Rapaz, eu fui revisor do Estadão. Então, deixa eu explicar para os mais novos o que é revisão. Antigamente, os jornais, eles eram feitos, muito antigamente era na tipografia. Quando eu fui revisor do Estadão, no começo dos anos 80, eles faziam o jornal na fotocomposição. Era tipo uma máquina de escrever eletrônica que gerava o texto e já dava as indicações para dizer qual era a diagramação e qual era a fonte que ia ser usada. E depois que saía da redação o texto, ele passava na revisão. Então, a gente corrigia o erro de português, corrigia o erro de informação. Eu trabalhei dois anos na revisão do Estadão. De madrugada eu trabalhava. E, sei lá, era uma época que eu estava perdidão. Eu tinha terminado a faculdade de jornalismo. Eu até escrevia música, sabe que eu vi dos Mulheres Negras, por coamecer, várias músicas dos Mulheres Negras eu já tinha feito quando eu era revisor ali. Eu vi, que é uma música que fala de uma cena de racismo, inclusive foi uma noite que eu estava voltando do Estadão para a minha casa. E na Rua Augusta eu vi a cena. Eu me formei de jornalista, fiz meio a contragosto, mas eu não tinha nenhuma ideia melhor na cabeça. Eu fiz a faculdade, eu achei que eu nunca ia usar. Mas depois de velho, não só eu uso, eu acho que aqueles quatro anos da faculdade foram legais para eu ter contexto, cultura geral, abordagem e técnica para entrar em textos. Então, foi legal por isso. E ali eu estava me defendendo, eu saí da faculdade, não sabia o que fazer da vida, eu era revisor. E ali eu conheci o André, virei músico, eu já tocava saxofônico, acabei virando músico. Um músico tardio, comecei aos 25 anos. Por exemplo, meu filho, Martim, com cinco anos ele já estava estudando música. A primeira palavra que ele falou, Tim, Tim Bernardes do Terno, ele abriu a boca e não falou papai e mamãe, ele falou muca. Que a gente lá em casa logo entendeu que era música. Meu outro filho, o Chico, Chico Bernardes, também músico, já desde os 19 e tal. Então, eu sou um músico aos 25. Um cara que é músico aos 25, a grande diferença, eu acho que é... Que eu não vivenciei aquela banda adolescente. E quando eu comecei a escrever canções e me comportar de algum jeito em cima do palco, eu já tinha um pouco de visão de mundo, de contexto, de ter feito uma faculdade de humanas. Então, eu sabia que eu nunca ia ser um grande instrumentista, porque eu comecei tarde. Eu tinha, aos 25 anos, eu tinha muito buraco na minha formação. Por outro lado, eu sei que eu tinha muita vivência intelectual, leitura do mundo, que um cara mais velho acaba tendo. A gente vai vivendo, vai tendo leitura do mundo, né? Então, eu acho que eu já tinha... Na minha primeira banda, por ser mais velho, eu já tinha um pouco de leitura das situações afetivas, filosóficas e tal. Mais velho que o André. O André tinha 19 e eu tinha 25. Só que o André era maestro, ele estava se formando. Então, a gente tinha ondas diferentes ali. Então, eu sou mesmo um músico tardio. Eu não tive essa tripe adolescente que eu acho maravilhosa. É libido, é hormônio e tal. É rock and roll, né? Queria lembrar, destacar um trabalho interessante. E esse trabalho que você fez na TV Cultura, no programa Fanzine. Aliás, é um programa que eu até cheguei a participar na época em que o Zeca Camargo o apresentava. Eu participava de um fanzine de um cara aqui da minha cidade, que foi para São Paulo. E ele me chamou para participar de uma matéria sobre fanzines. Você estava tocando com a banda fanzine nessa segunda fase do programa. E na primeira você também estava na banda. E a apresentação era do Marcelo Rubens Paiva. Um programa jovem aí que foi a substituição que a TV Cultura fez do Matéria Prima, do Serginho Groisman. Então, conta para a gente dessa participação no programa Fanzine. Um programa jovem, né? Meu, essa experiência no Fanzine é fabulosa. Eu tinha saído do Mulheres, eu entrei lá em 92. Fanzine era um programa da TV Cultura, diário, todo dia ao vivo, das 8 às 9 da noite. Marcelo Rubens Paiva apresentando. Uma banda cantando canções que tinham a ver com o tema do programa. Público, plateia, 10 câmeras. Eu tinha medo de câmera, eu não sabia cantar direito. Eu saí do Mulheres, eu cantei, eu cantava um pouquinho no Mulheres. Eu não era um cantor, né? E foi uma surpresa me chamar. Foi ideia do Fernando Salém, que era o diretor musical lá. Maravilhoso o trabalho desse cara. Me ensinou muita coisa. Pôs muita música boa na minha boca. Sabe o cara do meio campo que dá as bolas redondas para o atacante botar para dentro? Eu era o atacante e o Salém me botava repertório para cantar, né? Então, foi uma super experiência. Até de jornalista eu trabalhei no fanzine. Eu fazia reportagens sobre esportes radicais. Então, e foi uma escola de TV, porque ali durante dois anos, todo dia, eu aprendi a lidar com a câmera, ir reto para a câmera, saber quando a câmera vinha de lado. Os câmeras eram muito bons na TV Cultura, era uma fase boa da TV Cultura. Não tinha ainda a internet, né? E a TV a cabo não tinha acabado com a TV aberta. Então, a cultura estava fazendo muita coisa bonita. Tinha o ensaio do Faro, tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, tinha muita coisa interessante. O Metrópolis, era fabuloso. E a principal coisa ali no fanzine foi que eu aprendi a cantar. Meu, eu cantei 600 músicas, talvez um pouco mais. Coisas brasileiras. Rock, samba, música da antiga, brega, o Daírio José, Noel Rosa, Titãs. Se vocês imaginarem, eu cantei e sempre ouvindo antes os originais. Então, foi meio que uma faculdade de cantor para mim, né? E, mais sorte ainda, depois eu acabei herdando um bom pedaço daquela banda, que era a banda do programa fanzine. A gente se reencontrou no começo dos anos 2000 e eu fiz dois discos com o Turbilhão de Ritmos, que tem alguns caras que vieram do fanzine, músicos maravilhosos, diferentes daqueles músicos dos meus trabalhos autorais. Eram caras que vinham do baile, da noite. Outra mão, mais rock'n'roll, mais pop, menos experimental. Então, tocar com o Turbilhão é sempre maravilhoso. E aí, em 2020, pela primeira vez, a gente não fez o nosso Carnaval Turbilhão nos últimos 20 anos. Em 2021, quer dizer, em 2020 a gente chegou a fazer. Mas é isso. O fanzine foi uma vivência maravilhosa, uma experiência quase inacreditável. Maurício, no ano 2020, esse ano maluco aí que a gente percorreu, fez 25 anos o seu primeiro disco solo, o Na Tradição, que me marcou bastante também. Eu comprei numa loja de CDs aqui da minha cidade. e você fez esse trabalho de forma totalmente independente, num tempo que a internet ainda estava surgindo, né? E um crédito que nunca eu vejo muita gente te dar foi o seu primeiro show, a transmissão via internet do seu primeiro show. O primeiro show transmitido pela internet no país. e eu queria saber desse show e dos bastidores desse show e da aventura que foi o disco Na Tradição também. 2020 foi um ano duro. Verdade, foram 25 anos do Na Tradição. O Na Tradição é um disco que foi meio nervoso na minha carreira. Eu tinha saído do Mulheres, eu achava que saindo do Mulheres eu ia ter uma visibilidade, talvez até ir para uma gravadora grande, fazer meus discos, mas a vida não foi assim. Depois eu vim a entender que eu não tinha nem mesmo a personalidade de estar numa gravadora grande. Eu era muito guerreiro, muito inventor, muito cabeça de cara independente mesmo. Não tinha jeito de guerrilheiro, né? Então eu fui fazer o Na Tradição, na raça, que nem eu falei para vocês agora há pouco. Eu comecei a ser músico aos 25. De repente, aos 30, 31, eu tinha que fazer um disco. E eu fiz aqueles dos Mulheres, mas os dois discos dos Mulheres, além de estar eu e o André juntos, mas eram discos de gravadora grande. Então a gente tinha muito apoio, estúdio, produção, tecnologia. A gente era bancado, né? Então eu precisei entender como funcionava o dinheiro, precisei entender o que era dirigir um disco sozinho, um disco de canções que eu não sabia. Nunca tinha feito um disco de canções. Mulheres eram coisas diferentes, mais experimentais, né? Me entender com o estúdio, comandar um processo de estúdio, comandar a banda. Rapaz, eu estava mais perdido que cachorro em mudança quando eu fiz o Na Tradição. Eu fiquei uns dois, três anos fazendo. Não acabava nunca. Eu não tinha dinheiro. Eu não acabava. Enfim, eu lancei ele em 95, no meio de 95. E aí entra a internet na minha vida. Eu ia lançar o Na Tradição no fim de 94, começo de 95. Só que o meu irmão do meio, ele era um desses nerds, hackers, e ele trabalhava num BBS. O que era um BBS? BBS era a internet sem imagem. Era uma internet, BBS quer dizer Bulletin Board System. Então, era uma internet de texto. Ele era fazedor de software, arquiteto, e ele lidava já com essa internet. E aí, no começo do ano, ele falou para mim assim, olha, não lança seu disco agora, não. Lança no segundo semestre, que vai ter um troço chamado Web, World Wide Web, que é uma internet. É um negócio que você vai ter páginas, você vai ter grafismo. Com o tempo, você vai poder pôr música e vídeo nisso aí. Meu irmão falou isso para mim em 95, cara. Então, eu esperei até o meio de 95 para lançar o Na Tradição, já com o site e já com o e-mail. Eu fui dos primeiros no Brasil a ter isso. Quem tinha ali era a Marisa Monte, que era antenada, o Gil, sempre antenado também. E eu já lancei com um site, um site feito pelo artista plástico Rui Amaral, que é um grafiteiro importantésimo aqui de São Paulo. Só que em 95, ali no meio dos anos 90, a cena de Casas Independentes estava muito ruim. A gente não aparecia mais no jornal, não aparecia na televisão, não tocava no rádio, e estava muito difícil a vida. O meu trabalho era mais esquisitão, e era um momento muito de MPB. Então, mesmo o Sesc não me chamava muito para shows, porque eu era mais esquisito do que a onda do Sesc, eu acho. Tenho a impressão. É um lugar onde eu sempre toquei, onde eu tenho grandes amigos, e um trabalho importante para a cultura do Brasil. Sesc, não só a cultura, é um trabalho social importante. Mas o fato é que o tipo de trabalho que eu fazia, meio pop, meio MPB, meio rock, ele não encaixava direito no Sesc, sei lá, nas programações. Então, eu estava com muita dificuldade. Aí, de repente, um belo dia, eu já tinha internet, o site eu vendia disco pelo e-mail e tal. Um belo dia. Era muito difícil a internet no começo, ela era por telefone. E eu tinha um Macintosh, um Apple, né? E não funcionava nunca, nada. Aí eu fui no meu provedor. Internet tinha que ter provedor, era um intermediário que ligava você à internet. Aí, cheguei lá, fui pessoalmente, fui até o prédio lá, chamava Dialdata. Aí, falei, ó, pessoal, não está funcionando direito a minha internet. Eu vim aqui para saber como é que vocês podem me ajudar. Aí, a recepcionista falou para mim, ó, não, fala com o rapaz da assistência. Tá. Aí, aparece um moleque de 14 anos, cheio de espinha, com o olho claro, assim, moleque esperto. Eu falei, ó, não funciona a minha internet. Ele falou para mim, assim, não, a internet não foi feita para o Apple. É tudo cabeça de PC, de Windows, né? Não vai ter jeito. A gente até experimenta, a gente tem um Apple aqui para testar, mas não vai rolar. Falei, tá bom. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Tá. Aí, eu estou saindo, quando eu estou virando o corredor, o moleque fala de longe. Eu sei quem você é. É, você sabe quem eu sou? Pouca gente me conhece. Quem eu sou? Você é o Maurício Pereira, você era do Mulheres, eu conheço o teu trabalho. Pô. Ah, legal, obrigado. E virei de novo para ir embora. Ele falou, mas, ó, deixa eu te falar um negócio. Sabia que dá para fazer show ao vivo pela internet? O meu olho arregalou, né? Fiquei louco. Falei, pô, é nós, vamos lá. O que é que tem que fazer? E a primeira coisa que eu perguntei para ele é se dá para fazer, por que nenhum cara grandão está fazendo? Aí ele me falou, meu, simplesmente porque ninguém está na internet. Ou seja, em 1996, tirando eu, o Gil e a Marisa Monte, tinha três gatos pingados na internet. Pouquíssimo artista, pouquíssimo músico, né? Então, falei, vamos lá. E eu aluguei duas linhas telefônicas, porque a internet era pelo telefone. e no fim do ano eu tinha um show no Centro Cultural São Paulo e esse cara, chamado João Ramírez, montou um esquema lá, com camerinha de videoconferência, tinha uns amigos na USP que digitalizavam a música e a imagem, ia para um servidor nos Estados Unidos e voltava com dez minutos de atraso. Mas o fato é que a gente fez, foi no Centro Cultural São Paulo, mais louco é que foi em dezembro, então choveu, choveu, a cidade alagou inteirinha, quase a banda não conseguia chegar. Então, eu tive mais público pela internet do que ao vivo, por causa das inundações de São Paulo. E eu tive um bom público em três dias de show, acho que teve uns 30 mil cliques, que para 1996, um músico de pouco alcance, como eu, um independente brasileiro, então é muita coisa. Então, foi uma experiência maravilhosa. E eu entendi que o que eu queria da internet não era a tecnologia, era a possibilidade de me comunicar. Porque não por acaso, eu sou músico, mas eu sou um comunicólogo, estudei jornalismo. Então, a comunicação está na minha veia. Então, às vezes, a música é uma ferramenta, como a internet é outra. A gente poderia fechar com você falando do seu trabalho mais recente, o Outono no Sudeste, que como lá no começo eu comentei, tem uma versão em disco de vinil, muito bonita, por sinal, com a capa da Biba Rigo, e o CD que eu tenho aqui em mãos, e como todos os seus discos aí, autografado por você, gentilmente autografado por você. Conta desse universo aí do Outono no Sudeste, que é um dos discos, sem favor nenhum, um dos mais belos discos aí que eu ouvi na minha vida toda. Já te agradeço aí pelo papo, pela gentileza de você me atender. Olha, Érico, o Outono no Sudeste é uma... Eu acho que é assim, num certo sentido, embora eu ame os meus discos, é tudo como os bambinos, como a Nona dizia, tudo os bambinos, meu. Eu acho que cada disco tem uma importância diferente. Por exemplo, na tradição, eu pulei na piscina de água fria. O Mergulhar na Surpresa foi o disco onde eu entendi que eu era um cantautor, que eu era um compositor forte. Ali que eu entendi, graças à mão do Daniel Zafran no piano. Foi um percurso difícil desse disco, mas ali que eu me entendi como compositor. E o Outono, depois de tanto tempo de estrada, ele é um disco de quem já errou muito, de quem foi muito para a estrada, de quem... Eu sempre produzi sozinho os meus discos e eu achava que não era mais hora de eu ser o produtor musical. Precisava ter alguém, algum moleque desses últimos 15 anos, dessa cena indie, que tem tanto produtor bacana, bom de orelha, cabeças boas, né? E achei uma banda legal que entendia a minha poesia, essa parceria com o Tonho Penhasco para montar repertórios. Eu escrevo e ele me ajuda a fazer os arranjos, a materializar e tal. Então, era um momento mais pacífico na minha cabeça. Uma de experiência mesmo, de mais calma, né? Tinha um repertório bom na mão. Aí, um belo dia, o Martim, meu filho lá, o famigerado Tim do Terno, Tim Bernardes, a gente se encontrou e ele falou, pai, você vai fazer disco? Você não pode produzir o disco. Falei, não, mas eu não quero mesmo. E aí, a gente começou a conversar, quem pode ser um produtor? O Martim me ajudou a pensar, né? E o Martim me sugeriu o Gustavo Ruiz, irmão da Tulipa Ruiz, filho do Luiz Chagas, que foi guitarrista do Itamar, que eu conhecia, que eu conhecia já o Gustavo, né? Também deu rodar por essa cena indie, que me trouxe de volta a cena, né? E, bom, o Martim me sugeriu o Gustavo, me deu o telefone do Gustavo e eu ia dar uma embaçada longa, né? Porque, às vezes, demora para tomar uma atitude, né? Então, eu peguei o telefone do Gustavo e já embacei. Um dia, dois dias, eu não ligava. De repente, quando eu cruzei o Martim de novo, eu falei para o Martim, pô, ainda não falei com o Gustavo. Aí, o Tim falou, não, eu já falei com ele, já falei com ele, vai lá, já estou te empurrando. E o fato é que eu fui falar com o Gustavo, foi uma conversa ótima, o cara conhecia o meu trabalho, muito conhecimento de um bom ouvinte, um bom produtor e a gente teve uma interação, assim, estética, filosófica, conversamos sobre muitas coisas, sobre cinema, sobre arte, sobre a carreira, sobre o trabalho dele com a Tulipa, sobre o meu trabalho, sobre música, sobre a vida, e foi uma liga ótima. E a maneira do Gustavo trabalhar, ele é muito musical e ele é muito intuitivo também. Então, é um cara de muito conhecimento técnico e muita intuição. Então, ele achou um jeito da minha poética fluir, deixou a banda solta, tal, e achou um caminho para o outono no Sudeste ser um disco com a sonoridade, assim como a minha poesia é muito refinada, mas quando eu produzo os discos, eu tenho um... a minha orelha é de rock'n'roll de garagem, Vila Pompeia, sabe? Então, às vezes eu tenho textos e a minha maneira de cantar muito delicadas, só que a minha produção era quase uma produção de banda de garagem mesmo, né? Não que eu não goste da produção dos meus discos, mas eles são secos e eu acho que o Gustavo lubrificou um pouco a poesia, sabe? Ele pôs um pouco de aroma, de orégano, vamos dizer, manjericão no trabalho, né? Então, eu acho que ele conseguiu tornar o som tão poético quanto o texto. Eu dei sorte para gravar, tive um estúdio bom, fiz um escambo e tive muitas horas de estúdio e tal, molecada mixando, quem mixou foi o Gui Jesus, que é o cara que mixou terno, a Luísa Lian e tal, e masterizei nos Estados Unidos com um brasileiro que mora lá, bacana também, a capa linda da Biba Rigo, que foi assim, contei para ela do que se tratava, mostrei algumas faixas para ela, ela não teve dúvida, foi lá e fez a ilustração na intuição que conta a história. Então, eu acho que o Outono foi um disco muito feliz, um disco mais feito, mais orgânico dos meus discos, sabe? Ele é um disco que soa mais relaxado, assim, soa bem, ele é forte, a fortaleza dele vem dele ser orgânico, dele ser natural, diferente de um Mergulhar na Surpresa, que é rock'n'roll, de um numa tradição que é mais eletricão, assim, um pra Marte que é áspero e quase escrito em dialeto. E um disco que me deu muita visibilidade, um disco que foi citado como estava em várias listas dos melhores do ano, então foi muito legal. E agora, nessa pandemia, estou quieto, eu achei que eu ia para a estrada, estava preparado para ir para a estrada, vender o vinil e tal, então eu estou com os vinis em casa, vendendo muito a conta gotas, e o ano passado eu toquei a bola, assim, não tive um grande projeto porque eu fui pego de calça curta, eu ia para a estrada mesmo. Mas agora eu vou registrar algumas coisas, a primeira delas é um trabalho eu, mas o Tonho Penhasco na guitarra é o Outono Micro, que são releituras do Tonho, que é um guitarrista fabuloso, ele criou universos de guitarra e me deu espaço para cantar de um jeito muito delicado, quase como se eu fosse um ator falando os textos. Então é isso, é isso que anda acontecendo basicamente. Queria, Érico, agradecer o convite, um prazer estar aqui no Ilustre Podcast, um beijão para os ouvintes e um dia a gente conversa com o Prid, tá bom? Mas é isso aí, foi um prazer aço estar aqui, beijão para todos. Música 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 Bom, Maurício, vamos fechar esse episódio aqui com duas coisinhas, uma delas é o Instagram do nosso convidado, arroba Maurício Pereira músico, sem acento e tudo junto. A segunda coisinha é o momento fora da caixa, a curiosidade sobre mais uma faceta do nosso convidado. convidado. Quando você estiver passando pela televisão mais próxima de você e escutar e ver aquela propaganda de uma das operadoras de telefonia móvel e fixa desse país, desse Brasilzão de meu Deus, presta atenção na voz, no chaveco da propaganda, do reclame, como se dizia antigamente, né? Você vai escutar a voz do nosso Maurício Pereira em mais uma faceta deste multi-homem. Obrigado aí por vocês ouvirem mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. do nosso podcast.